Vamos entrar de fato no debate acerca da pandemia do novo coronavírus na edição desta quinta-feira aqui do seu jornal o Dia News. Nós estamos percebendo alguns movimentos interessantes na sociedade e é claro, nós gostaríamos de trazer esses movimentos para o debate na opinião pública. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, nós temos certeza de uma coisa. As máscaras são recomendadas por todos os especialistas do combate à proliferação do novo coronavírus. Mas não é preciso muito esforço. Basta uma saída muito rápida às ruas de Teresina para perceber que a população tem relaxado com o passar do tempo e deixado os equipamentos de proteção de lado. Por isso, a gente inicia o Jornal de hoje com uma matéria toda especial mostrando para você o porquê de ainda não ser tempo de abandonar as máscaras. Vamos acompanhar detalhes na reportagem. O decreto estadual com medidas de restrição para o enfrentamento à Covid-19 estabelece no parágrafo 3º do artigo 5º que o reforço da fiscalização deverá se dar também em relação ao uso obrigatório de máscara no deslocamento ou permanência em vias públicas ou em locais onde circulem outras pessoas. E foi exatamente para fazer cumprir o decreto estadual que o Ministério Público do Estado decidiu se manifestar. O órgão enviou recomendações aos comandantes da Polícia Militar, da Guarda Municipal e às diretorias das Vigilâncias do município e do Estado para que intensifiquem a fiscalização sobre o uso de máscara. Isso vale para locais de grande movimentação de pessoas, inclusive pistas de atividade física como essa. Encontramos a Iris fazendo uma corridinha na pista quase vazia. A máscara foi colocada ao falar com a nossa equipe. Não, eu sou super favorável ao uso de máscara, até porque existem máscaras específicas para esse uso. Hoje eu estou correndo andando, porque como vocês viram, só tem eu. Na Raul Lopes eu coloquei máscara sempre que eu encontro alguém, né? E estou com a máscara que não é apropriada, porque eu esqueci a minha máscara. Mas existem locais em Teresina que vendem máscaras, eu já consegui correr seis quilômetros, por exemplo, de máscara. Para esta engenheira do trabalho, com o surgimento das variantes do novo coronavírus, mais letais e com mais poder de contaminação, o uso não apenas de uma, mas de duas máscaras é essencial. E a recomendação é que se for transitar em locais mais aglomerados, como supermercados e farmácias, portar sempre a combinação da máscara, essa é aquela máscara descartável que está disponível nas farmácias, a máscara cirúrgica, então portar sempre a combinação da máscara descartável com a máscara de tecido, está certo? Essa combinação oferece uma segurança de até 95% da exposição a partículas virais presentes no meio. O médico infectologista alerta que as recomendações também valem para as pessoas que já tiveram uma doença ou que já tomaram as duas doses da vacina. Elas ficam imunizadas, mas isso não impede que elas possam pegar mais uma ou mais vezes uma nova infecção. Então elas ficam protegidas de novas infecções com gravidade. Então, estar infectado ou já ser vacinado não é uma garantia 100% de que a pessoa não seja mais infectada. O governo do Piauí determinou por meio de decreto a aplicação de multa em quem desobedecer o uso obrigatório da máscara de proteção facial em espaços públicos. A desobediência é uma infração sanitária. A infectologista Renata Beltrão explica que o poder de transmissibilidade do vírus aumentou no país. Por isso, é preciso que as pessoas repensem a real necessidade de sair de casa e se expor à contaminação. Precisa mesmo a gente ter uma normativa de um órgão ser proibido, alguém fechar as portas, para que você, como consumidor, perceba o que é ou não é essencial. Então, assim, esse é o momento de reconsiderar. O Lotá já teve Covid e diz que hoje tem plena consciência da importância de se proteger da doença. Eu já peguei o Covid duas vezes. Na primeira vez eu fiquei bem mal e fiquei uns dois meses ruim do pulmão, pulmão comprometido. Sendo que eu sou um atleta jovem, 25, 26 anos. Vamos nos conscientizar para a gente ficar em casa, para a gente não afetar as pessoas que a gente ama.